Multicel é a loja onde você encontra tudo em eletrônicos. E olha só, vou falar uma coisa pra você. O dia das crianças está chegando e a criançada sabe muito bem o que quer. Vou começar falando de mouse pra jogo. Olha só, a partir de R$ 59,90. São várias marcas, vários modelos. Agora eu vou falar do sonho da criançada. Esse aqui, ó. Mouse mais teclado. É um combo. R$ 349,90. E você pode parcelar esse valor em até seis vezes sem juros. Teclado iluminado. Muito bacana. Da Multilaser. R$ 169,90. E você também pode parcelar em até seis vezes sem juros. Agora você está procurando fone de ouvido? Olha só a grande variedade que você encontra aqui. A partir de R$ 39,90. Agora, Du, mostra aqui a variedade também em jogos pra todos os consoles. É claro que essa é a loja certa pra você comprar o presente pro seu filho. Eu vou passar o endereço pra você. Batista de Carvalho, na quadra 7, o número 48. O telefone é o 3232 2520. Multicel Eletrônicos. Vem pra cá. Tchau. Tchau. Obrigado.